Aqui em Montevidéu no Mercadão, Mercado do Porto, encontrei o pessoal aí das F800 de novo, tudo do Brasil, então se vocês verem o vídeo aí, tamo junto. Já saímos de Montevidéu, estamos indo pra Colônia do Sacramento, você que vai vir já fica ligeiro aí, porque de Montevidéu pra frente, os poços, a maioria não aceita cartão, só dinheiro local, cartão local, então já abastece em Montevidéu, já sai de tanque cheio, senão você vai passar perrengue. Ou ande sempre com dinheiro trocado, né, tem essa opção também. E vambora, o Edu que tá aí atrás no retrovisor, e falta uma hora até Colônia. Aí a gente dorme em Colônia hoje, a programação mudou, a gente não vai mais atravessar pra Buenos Aires, a gente vai atravessar pra Argentina só lá pra cima. E... Vamos pra Foz, entrar no Brasil por Foz. A gente mudou a programação porque um do grupo não pode entrar na Argentina porque a mulher proibiu. Pode entrar em Buenos Aires, né, que ela sempre quis ir, ele não levou, falou que era uma vossa, então ela proibiu ele também de entrar. É mole? Brincadeira, né? Brincadeira o negócio desse. Então vamos pra Colônia, dorme em Colônia, a gente vai ver qual cidade a gente vai voltar. A gente não vai cruzar pro Brasil ali pelo sul, porque senão tem que dar saída, depois tem que dar a entrada de novo, então a gente vai subir pela Argentina mesmo. Até a tripse fronteira, que a gente quer ir no Paraguai também. Só que a gente vai picando os dias todos aí, né, o ideal vai ser andar 600 por dia mais ou menos, pra gente chegar em São Paulo no domingo. E a estrada aqui pro Uruguai é tudo assim, ó, né, pelo menos na parte de cá. É bem... bem gostosa de andar. O único porém é que venta muito. Venta muito mesmo. Mas dá pra ir. É só tomar um Tandrilax, um Dorflex à noite. E um Deconjex. Patrocinado pela Ache. E aí vai que vai. Eu tô falando alto aqui porque meu capacete tá uma barulheira do caramba, por causa do vento. Ó a frente da moto. E aí eu não tô ouvindo. E aí eu falo mais alto. Mas o microfone tá aqui do lado da boca, vai parecer que tô gritando. A chuva deu uma trégua, mas tá frio. 15 graus. Tá frio. Frio, hein. Aqui é a Ruta 1. Que vai de Montevidéu pra... Colônia do Sacramento. Ruta 1. E aí, tá frio. Você tá doido, caralho. Frio. Ela tava com 360 de autonomia Acelerei um pouquinho E já caiu pra 280 Se for andando 120, 110 A moto tem 370 km de autonomia A 850 Viu, o vento tá bravo Aqui, viu, a moto tá de lado E eu tô reto Não tô fazendo graça Pra ela ir de lado nem nada Vamos encontrar agora Os outros dois que a gente mandou indo na frente Que eles já alcançavam eles Então vamos chegar neles já Ó o bagulho de eu entrar de lado na curva Tanto vento Olha lá Olha lá As pandeirinhas, pra vocês terem ideia da ventania que tá Faltam 13 minutos 12 km pra colônia de sacramento Comecei a andar um pouquinho mais rápido aqui no último trecho pra tentar fugir da chuva Começou a cair umas botas já A gente veio devagar É, mas o pouco que eu acelerei também já baixou bastante a autonomia do tanque E olha que essa parte aqui é bem bonitinha Graças Palmeira gigante dos dois lados Não sei se é palmeira ou se é com o que Mas bem bonito Essa parte aqui É uma reta só Porque aqui você não vai Já que você não vai ou não Deixa que os carros não vão Eu vou, né É uma reta infinita Dessa árvore aqui dos dois lados Aí Aí eu tô passando, passando, passando Daqui a pouco eu vou ver a polícia Chegando na colônia de sacramento Vamos ver se isso aqui é legal mesmo, né Porque todo mundo de ponta falou pra vir pra cá Onde a gente perguntava o que fazer No Uruguai Ah, tem que ir na colônia de sacramento Tem que ir, tem que ir, tem que ir Então Viemos A gente já ia vir porque o roteiro original era atravessar pra Buenos Aires A gente ia atravessar daqui de balsa, né Então de qualquer jeito a gente já ia vir Mas dessa entrada aqui Até chegar na cidade é bem bonita O GPS tá colocado já direto pro hotel que a gente vai ver Primeiro, se fica nele ou não fica Colônia de sacramento Colônia de sacramento Chegamos Mais um cantinho do Uruguai Explorando mais um cantinho Aqui lembra um pouco Umas partes de Curitiba Que as ruas são meio assim Lembra um pouquinho Vamos ver se o hotel que separaram pra gente é bom mesmo Porque eu já passei na frente de um ali Perto do shopping Que era top Vamos ver Porque hotel com esses caras Não dá pra confiar no que eles falam não, viu Cada um pior que o outro Na esquerda Diz que chegou Essa porra aqui Acho que é essa merda aqui mesmo Sei lá que é isso O meu GPS tava falando aqui na frente Vou desligar aqui Esperar o pessoal chegar pra ver Aí pessoal Ficamos em Colônia de sacramento O tempo do Porto Somo E vem tabacando aqui Vou gravar pra vocês aí E finalizar o vídeo Vai ser mais bonito no dia de hoje E agradecer a Deus por mais um dia Vamos Porque amanhã Vamos começar a subir Com o argentino E aí